Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Desejo a todos saúde, paz e prosperidade. Porque o que mais a gente precisa é de saúde e de paz. O resto a gente corre atrás, a gente conquista. E você que está chegando agora, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos que eu venho a gravar. Visite também as minhas páginas no Instagram, que é marilda3132. E o Facebook, que é o Marilda Artesanato, lá eu venho postando vários trabalhinhos meus que eu venho fazendo ao longo do tempo. Eu não faço só crochê, eu faço patchwork, eu faço patchpliquê, eu faço tricô e eu faço também bordados. Alguns bordados em ponto Paris. Então, lá vocês vão encontrar vários trabalhinhos meus. Mas o vídeo de hoje não é leitura. Mais tarde eu vou gravar, vou dar continuidade à leitura de Dom Casmur. O vídeo de hoje eu gostaria de ter feito ele junto com vocês, mas infelizmente não deu certo. Mas eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês. É um pão de queijo. Um pão de queijo bem assim, bem mineirinho. Eu não sou mineira, sou paulista, paulista da gema. Mas eu adoro um pãozinho de queijo. E então, pessoal, é o seguinte. Essa receita, eu primeiro eu testo uma receita pra depois fazer. Como as medidas que eu peguei não deram muito certo, então eu preferi não gravar e trazer a medida correta pra vocês. Então, a receita é 3 xícaras de polvilho. O polvilho, ele pode ser tanto o doce como o azedo. O creme de leite tanto pode ser uma latinha, como pode ser também o creme de leite fresco, tudo bem? Aí vocês colocam a medida de uma lata. E um pouquinho de sal. Sal a gosto. Tem pessoas que nem gostam de colocar sal, né? Mas eu gosto de colocar um pouquinho de sal. Eu vou estar tirando aqui do forno pra vocês verem como ficou o nosso pãozinho de queijo, olha. Ai, tá quente. Vou colocar aqui. E vou estar pegando. Minha mão tá limpinha. Tá quente. Ui. Olha. Eles assaram, pessoal, em torno de mais ou menos uns 20 minutos. Eu já tava com o forno pré-aquecido, tá? Ó, ficou assim. Eles assaram mais ou menos em torno aí de 20 minutinhos. Eles ficaram bonitos. Vamos ver se ficou gostoso, né? Então, antes da gente provar o pãozinho de queijo, vamos coar aqui um cafezinho comigo? Acho que dá, né? Deixa eu pôr aqui. Eu já tenho minha água aqui fervendo. Vou colocar o pó. Deixa eu trazer aqui mais pertinho. Eu vou fazer pouquinho. São três medidinhas só dessa. O meu cafezinho, pessoal, é sem açúcar. Eu não coloco nem açúcar e nem adoçante. Porque o adoçante, se a pessoa não souber usar, é pior do que o açúcar. Então, eu prefiro tomar meu cafezinho sem nada. Você sabe que eu tô levando isso pra minha família. Meus parentes já tão todos tomando café também sem açúcar. Minha filha toma. Olha, gente, açúcar aqui em casa é uma coisa rara. Deixa eu apagar aqui o fogo. Eu esqueci de apagar. Cinco quilos de açúcar, pra mim, dá pra um ano e sobra. E eu compro aquele açúcar, o demerara, tá? Meu açúcar é o demerara. E é o cristal demerara. Então, eu compro um pacote de cinco quilos, dá... Olha, não acabou ainda. Daquilo tá guardado ali, não dá pra me pegar pra vocês verem. Mas eu tenho em torno ainda de uns dois quilos de açúcar. E eu comprei no início do ano passado. Então, eu só uso quando eu vou fazer um bolo, alguma coisa assim que não é muito também. Porque a maioria das coisas que eu faço... Ó, meu açúcar é esse. Eu poderia até pôr um pouquinho, mas eu prefiro ele sem nada. A maioria das coisas que eu faço... É... Faço um sorvete. Eu tenho aí no canal também um sorvete que eu faço de manga. É sem açúcar, né? E... Então, assim... O mais saudável possível. É claro que nem tudo a gente consegue, né? Mas é o mais saudável possível. Então, vamos, tá? Vamos tomar o nosso cafezinho. Vocês estão servidas? Tomar um cafezinho comigo? E vamos experimentar aqui... O meu pãozinho de queijo. Eu vou cortar ele aqui. Vamos ver. Acho que dá pra ver melhor. Deixa eu botar o óculos, porque de óculos eu tô vendo melhor o que eu tô fazendo, né? Então, aqui, vamos abrir. Já tá dando pra abrir. Ó. Tá vendo a fumacinha? Deixa eu experimentar. Hum... Gente... Tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu acredito... Que se puser um pouquinho menos... Eu falei três xícaras, né? Três xícaras. Nesse aqui eu acabei pondo um pouquinho mais de três xícaras de polvilho. Mas eu acho que três xícaras certinho fica melhor. E vamos lá? Gente, não tem coisa melhor que um pãozinho de queijo e um pãozinho fresquinho. Eu vou deixar... Desculpa, a boca errada. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha pra vocês, tudo bem? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu gostaria muito de ter feito junto com você, Mas o vídeo ia ficar muito longo. E eu ainda tenho muita coisa ainda que eu preciso aprender. E... Então, o vídeo ia ficar muito longo. Por isso, então, eu preferi fazer. Mesmo porque eu queria testar a receita antes. Pra depois estar mostrando pra vocês. Mas faça que é uma delícia. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu joinha aí pra mim, que é muito importante pra mim, tá? Pra que o canal cresça e que eu fico feliz também. E eu ficando feliz, vocês vão ficar felizes também. Porque é aquela coisa, né, gente? A retribuição. Quando a gente agradece, quando a gente retribui, As coisas boas vêm para a gente, não é mesmo? Então, é isso. Beijos e luz a todos vocês. Beijos e luz a todos vocês. Beijos e luz a todos vocês. Beijos a todos vocês. Beijos a todos vocês. Beijos a todos vocês.